Respondendo o Mano Monarque, famoso cantor de ponte-ponte, usuário de Dota, aliás um péssimo usuário de Dota, um cara que sempre que eu jogo com ele despenca o meu MMR, eu volto lá pra Arauto, assim, cara triste, âncora, um verdadeiro violinista do Titanic, ou melhor, um verdadeiro Icebag, porém, né, amiga pra essas coisas. Mandou uma pergunta aqui para o nosso programa, né, podemos chamar de programa, para a nossa série de vídeos Política Básica, com a seguinte pergunta que você só vai ouvir depois de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo e deixar o seu joinha. Fala pessoal que acompanha o Kim, seguinte, ele pediu pra eu mandar uma pergunta sobre política, sobre como o Congresso funciona, e eu queria entender mais como funciona o escopo das leis, o que é possível estar dentro de uma lei, né, será que uma lei, ela pode ter uma aplicação abrangente em todo o sistema político brasileiro? Por exemplo, é possível uma lei que proíba ou inviabilize várias outras leis que hoje em dia nos afetam? Porque eu acho que muito do problema do Brasil não são leis faltando, mas são leis que, desculpa o palavreado, mas leis que atrapalham o brasileiro, tá ligado? Eu acho que o Brasil é composto de muitas leis burras, e eu acho que se a gente só acabasse com elas, deixasse que elas não fossem mais efetivas, já seria um bom, uma boa coisa. Então, qual é o escopo? Como que as leis podem anular, né, a maior quantidade de leis prejudiciais possíveis? Eu acho que basicamente essa é a minha pergunta. Valeu, Kim! Muito bem, eu vou resumir a pergunta do Monark na seguinte questão. Como revogar o maior número de leis possíveis, né, e qual é o procedimento pra revogar uma lei? O procedimento pra revogar uma lei é o mesmo procedimento pra aprovar uma lei. Ou seja, se eu quero revogar, por exemplo, a lei seca, eu proponho um projeto de lei que diz o seguinte. Projeto de lei número 1710 de 2020 do deputado Kim Kataguiri. Artigo 1º. Está revogada a lei bababá, bababá, de bababá, bababá, a lei seca. Pronto. Aí, só coloco embaixo essa data entre vigor na data da sua publicação e tá valendo, tá revogada a lei seca. É o mesmo procedimento de apresentar uma lei. Então, eu vou lá, escrevo esse projeto, protocolo lá na mesa diretora, aí a mesa vai mostrar quais são os temas desse meu projeto. Aí, se eu tô revogando a lei seca, então vai lá pra comissão de transportes, vai pra comissão de Constituição e Justiça pra analisar a legalidade. Passou nisso como é lei ordinária. E aí, se você não sabe, diferenciar lei ordinária, lei complementar, PEC, medida provisória, tem aí outro episódio do Política Básica que você pode acessar aí. Também clicando aqui. Lei ordinária. Como vocês sabem, não precisa passar pelo crivo dos 513 deputados. Então, analisou numa comissão, analisou em outra comissão. Dali aqui, dali ali, vão pra casa relaxar, assistir Netflix. Já dizia Leônidas. Brincadeira. Vai pro Senado. O Senado, a comissão, outra comissão, dali aqui, dali ali. Sanção presidencial. Sanção presidencial. Sancionou. Sancionou a revogação da lei. A lei tá revogada. Vetou a revogação da lei. A lei não está revogada. O Congresso Nacional analisa o veto. É o mesmo procedimento de um projeto de lei comum. Tem também a possibilidade de você mudar a Constituição. Aliás, tem como você, em um projeto de lei, revogar várias leis. Então, qual que é o seu projeto de lei? É o seguinte, artigo 1º, revoga a lei tal, 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 tal. Artigo 2º, revoga a lei tal. 3º, tal, 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 tal. Então, você vai numa baseada só, revogando várias leis num projeto de lei só, numa tramitação só. Você não precisa ficar tramito. Se você quer revogar várias leis e consegue maioria no parlamento pra revogar várias leis, você não precisa ficar propondo uma por uma a revogação. Você pode simplesmente, em um projeto de lei, passou duas comissões Câmara, duas comissões Senada. Depende do número de comissões, depende do tema. Quanto mais tema tiver, não só mais difícil politicamente é você convencer seus colegas de aprovarem o projeto, mas também o rito é mais burocrático porque precisa passar por mais comissões. Eventualmente precisa passar pelo plenário. E aí você revoga tudo num projeto só. Se for uma proposta de emenda à Constituição, é o procedimento de proposta de emenda à Constituição, que você viu no nosso vídeo já em Política Básica. Da mesma maneira que você propõe uma PEC, você também, se você quer revogar um artigo da Constituição que não é cláusula pétrea, lembrando que cláusula pétrea é aquilo que na Constituição não pode ser modificado. Então são os princípios e garantias fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, principalmente os direitos individuais. Então você não pode revogar na Constituição o direito à vida, por exemplo, o direito à propriedade. Você não pode revogar o princípio da dignidade da pessoa humana, que é cláusula pétrea. Você não pode revogar o voto secreto, direto, universal. Você não pode revogar a separação dos poderes. Você não pode revogar a federação, modelo federativo. A República Federativa do Brasil é cláusula pétrea. Enfim, tirando isso, o resto pode ser modificado e é modificado com uma PEC. Você pode revogar usando uma PEC. E você também pode aprovar uma PEC com algum princípio, colocando, por exemplo, a partir de agora vale o princípio dos preços livres na Constituição. Todos os decretos e todas as leis com regulamentação de preço, com controle de preço, tornam-se inconstitucionais. Só que não é que elas vão parar de funcionar, de gerar efeito automaticamente quando você aprovou essa emenda à Constituição. Não, você precisa questionar uma a uma no Supremo, no Judiciário, não necessariamente no Supremo. E aí o Judiciário declara inconstitucionalidade com base nessa nova emenda que foi aprovada. E aí você consegue várias leis, com várias pessoas diferentes entrando com ações de inconstitucionalidade contra várias leis que controlam preço. Você acabando com todas essas leis de controle de preço porque você aprovou uma emenda falando que tem um novo princípio constitucional que é o princípio dos preços livres. É isso. Monarca, espero ter respondido a sua pergunta. E também espero que você treine, dota, pra que você, né, deixe de ser esta âncora. Deixe de ser esta verdadeira pedra de densidade infinita neste nosso navio. Fechou? Valeu. É isso aí. Tamo junto e até mais.